Se você tem esse livro aqui, olha, Profecias do Fim do Mundo, nós estamos no fim do mundo mesmo, tá? A gente lê todo dia aqui, que dá tempo de ler esse livro, né? A gente está estudando o livro diariamente, praticamente. Então, toda vez que a gente lê, a gente percebe que nós estamos no fim do mundo mesmo. Esse livro tem lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, para você adquirir, tá? É um livro maravilhoso, necessaríssimo na sua biblioteca católica aí, onde a gente fica comprando um monte de livros aí, achando que é bem traduzido, é um monte de tranqueirada, compre os livros que são da Igreja Verdadeira, que você pode ter certeza e pode confiar. Nos livros da Igreja Verdadeira, você pode confiar. Tem traduções modernas que você não pode. Até a Regra de São Bento já teve uma editora famosa aí, que mudou. Peata Catarina de Raconinji, 1486 a 1574, foi quando ela viveu. Certa vez, Catarina viu Cristo chamar para si três anjos de uma grande multidão e dar-lhes três lanças, como ele tinha em suas mãos, e dizer-lhes que deveriam vingá-lo de seus inimigos. Um deles estava de branco, a quem ele ordenou vingança contra os luxuriosos. Outro estava vestido de vermelho, a quem ele comissionou vingança contra os tenazes avarentos. O terceiro foi mostrado em cores diferentes e ordenou que ele se vingasse dos orgulhosos. Então quem? Luxuriosos, avarentos e orgulhosos. Então viu Jesus Cristo montado em um cavalo com um chicote na mão, e ele açoitou diferentes povos, que embora tentassem escapar aqui e ali, não conseguiam encontrar onde certamente poderiam se esconder. Catarina correu atrás dos ombros de Cristo, orando por aqueles povos, mas ela não foi ouvida. Está entendendo? Então, primeira coisa, olha os pecados a serem punidos. Todos os pecados serão punidos, mas olha só, luxuriosos, a luxúria, também aí a avareza e também o orgulho. Está aí a pedância, o orgulho, a soberba, o se achar melhor. O avarento pensa só em si mesmo. Além de tudo, ele é simplesmente egoísta. E os luxuriosos, o que dizer da luxúria? Buscam também aí o seu prazer pessoal, não importa de que forma. Com os vários crimes que nós podemos ler nos jornais, na internet, no site de notícias, todos os dias. São crimes sexuais atrás de crimes sexuais em todos os lugares. Escolas, hospitais, repartições públicas, dentro de quartel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. É um tempo dominado pelo inimigo de Deus, pelo demônio. É um tempo do fim do mundo. É o tempo do apocalipse. Está acabando essa tranqueira aqui. Glória a Deus. E aí a pessoa fala, vai ter mil anos de paz, criança. Verdade mesmo? Que jeito? Mil anos de paz com essa turma que está no poder aí. O demônio está no poder de Cristo também. Não tem mil anos de paz com eles. Até parece. Até parece. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais. Não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo. Continue na sua igreja doméstica. No caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare. O Senhor está voltando. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma